Fala galera do YouTube, beleza? Tamo de volta aqui ó Ó a tiazão, tiazão da partizinha ó Ah, cê tá louco Aí galera, tamo aqui numa Vinícola Com a nossa bequim gizona rosa Aí, aí ó Ah, likezão, likezão E vamo que vamo então galera Mais um motovlogzão aí Vamo pegar a estradinha aqui, uma serrinha Vamo subindo a serra então né galera Não é o LQ, qual é o LQ A tiazão é Vamo devagar Vamo que vamo, vamo dentro tranquilo Começar com o que é hoje galera Ah, com salves Primeiro salve aí do vídeo vai pro GFBP Playz Salve também pro Alisson, Henrique Pro Leandro Santana, Adel, Adriel Bittencourt, Vinícius Pires Detelgamer3 Vitor Ferraci Oli Pro Ah, salve especial aí pro Carlos Henrique Galera, lá do canal Loucura Games Salve também pro Jefferson Almeida Pro Gui Motovlog Parceiro aí Arthur Paixão Gabriel Riquelme Gustavo Marcelino Guilherme Henrique Jorge Luiz Bile Playades Nesk Olha aqui, cês viram isso galera? Tinha zona que quase fez a gente cair da moto Ah, vou lançar o dedão pra ela Será que a tia zona é tiozão? Deve ser tia zona Ah não, agora essa tia zona vai ouvir Olha aqui, olha aqui Tá louca, a tia zona quer nos matar Ah, qual é que é tia? Tu tá louca? Caraca galera, quase que a gente se acidenta ali Ah, esses NPC do GTA Imprudente Tá louco essas tia zona Cês viram? Quase nos levaram Ah, também perdi aqui nos salves Salve também então aí pro Marcelo Martins galera Lá de Recife Pro Slender BR Pro Gabriel Ribeiro Pro Micael Joado Guilherme Mendes Gabriel Vilar Galera, o seguinte é muito, muito salve Tô com mais de 50 salves aqui anotado galera Então se demorar pra sair nos vídeos Desculpa aí galera Mas é que eu tô tentando anotar tudo Só que é muito salve Fazer assim, vou continuar com mais alguns assim Né, porque a galera pediu Leonardo Silveira Valente Meu salve aí O Arthur Pereira Carvalho Christian Pereira Vinícius Novaes Pro Igor Lapola O IG Gamer O IG Gamer Pro Matheus Nascimento Pro Gamer Vinícius Renan Bruno Ian Felipe Guilherme Oliveira Zica Pro A mão da Thalhadinha aqui no postinho Pro Rayan Gabriel Pro Matheus Cesario Pro Bruno Nerd Pro Renan Stahl Pro Marcos Vinícius Pro Lucas Nunes Matheus Kikoli Matheus Dalsen Vá Matheus Dalsen Acompanhando sempre o vídeo do canal Pro Vitor Hugo Pro Pedro Henrique de Mello E vamo que vamo Vamo indo Vamo indo tranquilo Lançando salves aí galera Tranquilando a City Tá louco tô A mão chega a tremer Com a Tia Zona lá quase E faz a gente cair Tá louco Acidente já não basta O primeiro lá do Motovlog Apesar que foi imprudência minha Mas o Motovlog é alucinado Tia Zona devia ter visto Que a gente vinha em alta velocidade Vamo sair puxando o grau Opa 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 Tio Zona Foi mal aí galera Foi mal aí tio Ah tão alucinado demais Vamo continuar com salves aqui então Salves aí pros irmão Bionics Pro Arnaldo Gonçalves Pro Ah pro Monstro O canal do Monstro aí Que faz vídeo de Motovlog Carro Turbo aí galera Pesquisem lá Dê uma comentada Pro Matheus Que cole Opa já foi Mas vai de novo Marcos Vinicius Já foi é outro Marcos Vinicius Pro Dante Durão Pro Instâncias Brasil GTA V Ah meu canal viciado Gameplay JV Calma aí galera Vamo só dar uma chegadinha Aqui na casa do parceiro meu Pegar uns documentos aí E já voltamos Ai ai voltamos Voltamos Pegamos ali Documentinho E agora vamo pra casa né galera Já tá tarde Vamo que vamo Vamo que vamo A gente também é Trabalhador Precisa descansar Será que vai todos os salves Tem só mais alguns aqui Pelo antes que eu tinha notado Ó Então vai Salve aí pro Like a Boss Gameplay Pro Snapback José Luiz Pro Senhor Opaco Pro João Peixoto Pro Fih Pereira Meu amigo Pro canal T-Ultimate Pro G-Gamer BR Pro Mateus K12 Pro Playcraft RJ E pro Roberto Nogueira É isso aí galera Se eu esqueci de alguns salves aí Pô desculpa aí galera Mas se eu esqueci de algum Deixa aí nos comentários Ou vê se não tá no vídeo anterior aí E é isso aí galera Tá louco Vídeos É muito salve Mas é isso aí galera Queria O canal aqui é É nóis né galera É humildade Gente boa Tá louco Tem que mandar os salves Ai galera Eu queria convidar todo mundo aí Que joga Xbox One Se quiser Os nossos encontros Que a gente faz no GTA V Sempre dá pouca gente Tipo dá só Geralmente 5 pessoas Que é a galera que mais joga Então galera Pesquisem lá no Social Club Bom de Luz Burnout É nosso comando lá E vamos que vamos galera Quem joga Xbox One aí Curte encontro de carro Deixa a Game Tag aí embaixo Que eu vou adicionar galera Pô vai ser massa Geralmente só meus amigos aí 4, 5 pessoas É massa Só que quanto mais gente Melhor né galera E é isso aí Olha aqui Eu vou deixar uma dica galera Vocês curtem canais Relacionados ao GTA V Tipo meu Assim galera Gente boa Dê uma olhada lá Na página inicial Nas minhas recomendações Tá o canal De todos os meus amigos ali Amigos mesmo De verdade Eles Os canais deles Estão em início Assim igual o meu Mas são igual Tipo são muito gente boa Estamos chegando aqui Na nossa humilde residência É aí ó Ah galera Tô em vista De me mudar Tô pensando em comprar Um apêzinho lá Quase perto da praia Se der tudo certo Vamos melhorar de vida Estacionar motona aqui Ah só Olha aí ó Pink Adesivão do comando Diretão Sem placa Porque nós é bandido Nossa O Cedulo Santos Todo estrelado Bonito É isso aí galera Se tu gostou Deixa aquele teu like É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Essa é a nossa rotina Alucinante E é isso aí galera Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou Falou galera Até mais Até mais Tchau